Gente, olha só, um assassinato cruel, gente, aconteceu no Mamudia Medi, nós estamos acompanhando, acabei de conversar com uma pessoa aqui, ele me trouxe informação, olha só, se aproximaram aqui da casa de um homem identificado como Regi e acabaram o matando junto com o mesmo, estava uma criança, uma garotinha e ela também acabou sendo morta a tiros, eu tenho informação aqui, quantos tiros deram aí, vizinhos? Tava quase dormindo, depois ficaram sabendo, acordaram com barulho, e vizinho, a garotinha morreu também, morreu o pai e a filha, o vizinho socorreram, o nome dele é Regi, o nome do rapaz que mataram, gente, eu peço que compartilhem essa transmissão, não vou identificar vocês não, só estou aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos aqui até o local, bom, eles foram levados para o hospital, os vizinhos socorreram, levaram para o hospital, mas eles já deram entrada no José Mendes sem vida, oi vizinho, vocês ouviram o barulho aí, de quanto tiro? Quantos tiros eles deram? Foi rápido? Tá bom, eu estou falando com os vizinhos aqui, gente, claro que muitos não querem se identificar, a gente vai aqui mostrando para vocês informações, estamos aqui no bairro Mamúdia Média, município de Itacoatiara, onde aconteceu um assassinato aqui de um homem e acabou a sua filha também que estava dentro de casa, a informação é que a filha se abraçou com o pai no momento em que entraram na casa e atiraram nesse rapaz, é um tijolo que tem aí, é um tijolo, né? E aí aconteceu essa tragédia, gente, essa situação desse assassinato aqui no bairro Mamúdia Média, nós estamos ao vivo aqui acompanhando. Qual era a casa do Régio? Qual era a casa do Régio? Está da frente? Aqui, né? Gente, eu vou mostrar aqui para vocês o local onde aconteceu esse crime. Oi, mano. Gente, a informação que nós temos é que supostamente teria algum tipo de ligação com a morte de ontem, foi o que chegou para a gente, de informação. Esse rapaz que foi assassinado, segundo relatos aqui, ele seria irmão de um rapaz que é apontado como o autor do assassinato de ontem. A casa é essa aqui que aconteceu, bairro Mamúdia Média, para quem está chegando agora na transmissão. O pai e a filha foram assassinados a tiros. As informações que a gente vai apurando através do portal do Jota, olha só, muita gente, isso aqui chamou a atenção de muita gente. Aqui próximo, a gente vai trazendo aqui a informação para você através do portal do Jota. Homens se aproximam da casa, invadem a casa e acabam atirando. Bom, a polícia está ali, a polícia está na outra rua. A polícia está para lá, né? Olha só. Olha só, gente, a polícia está ali para o outro lado, mas o local onde aconteceu o crime foi aqui onde nós estamos. Bairro Mamúdia Média, para quem está perguntando. Bom, deixa eu tirar o carro aqui. Não, não vem para cá não, vamos dobrar para lá. Várias viaturas da polícia militar em diligência dentro do bairro. Olha só, a violência aqui em Itacoatiara vive, gente. É sem precedentes, os que a gente acompanha dessa onda de violências que acontecem no município de Itacoatiara. Homens se aproximam aqui dessa casa, acabaram entrando na residência e atiraram num homem identificado como Regi. Ele com a sua filha estavam dentro da casa e acabaram sendo mortos a tiros. Acabaram sendo mortos a tiros. Eu peço que deixe o comentário de vocês, gente. Lá vem outra viatura da polícia militar. Ali vai outra viatura da polícia militar. Três viaturas da polícia militar aqui no bairro fazendo diligência. Um homem foi levado para o hospital. A gente vai já até o hospital para acompanhar. O homem com a criança foram levados para o José Mendes. Olha só, várias viaturas em diligência no bairro Mamudia Média. É impressionante o que a gente acompanha. A você que está me acompanhando pode compartilhar essa transmissão. A polícia já segue em diligência para tentar pegar os acusados. Bom, gente, tem relação com ontem. Ontem atearam fogo numa casa, ali no Jardim Amanda, que seria supostamente de um familiar também, do rapaz que teria assassinado. Olha só, lá vem a polícia ali, em alta velocidade. Deixa eu afastar o carro aqui, gente, para não atrapalhar o trabalho da polícia. Deixa eu afastar o carro aqui. Olha, chegou aqui a avó da criança, gente. Olha só, a polícia aqui. Falaram que o tiro pegou no rapaz e na criança. Agora a avó vai acompanhando aqui, ó. A polícia segue acompanhando a avó atrás da netinha dela. Olha só, muito movimentado aqui o bairro. É a avó da criança, gente. A avó da criança veio desesperada aqui. Nós estamos aqui no local onde aconteceu essa casa de madeira. Foi a casa que foi invadida e desferiram um tiro. Aí, segundo informações, mataram um homem identificado como Régio. E aí a criança estaria com ele. A criança estaria com ele. Não vou filmar ninguém, não. Fica tranquilo. Não vou filmar vocês, não. Olha só, nós estamos aqui no bairro Mamudia Média. Aqui é a rua São Pedro, né? São José. São José. Rua São José. É exatamente onde estamos, na rua São José. A casa é aquela. E aí a polícia aqui está fazendo ronda. Tem várias viaturas da polícia militar aqui no bairro Mamudia Média que acompanha essa situação, tá? Nós seguimos ao vivo, levando informação para você aqui do local, ó. Olha só. Nós vamos acompanhando aqui para você que está chegando na nossa transmissão. Eu peço que possa compartilhar. A informação é que o pai e a filha foram a óbito, tá? Entraram, invadiram a casa aqui e atiraram várias vezes. E acabaram acertando um homem identificado como Régis que seria irmão, segundo o que a gente já está apurando aqui, seria irmão de um rapaz que assassinou o outro ontem, que assassinou o Cacá. Essas são informações que a gente recebe. Ontem teve um assassinato. Um rapaz foi morto a golpes de faca e também de facão. E ontem teve retaliação em uma casa. Incendiaram uma casa, atiraram lá no Jardim Amanda. E aí, gente? Quantos disparos? Deu para ouvir mais ou menos o disparo, pessoal? Foram três? Os três disparos, né? Acho que foi dois mil e uma meninazinha. É, né? Aí confirmaram o óbito da menina e do homem já, né? Confirmaram a morte dos dois? Sim. Dos dois, ela foi para o hospital nascendo. Só da meninazinha, que já foi morta daqui. A garotinha já foi morta. Entendi. Mas me falaram também que o homem também já não tinha resistido, né? Segundo informações daqui, a gente já recebe. Olha só, a casa é aquela ali, a residência. A gente vai acompanhando aqui, ó. Estão trancando ali a casa em que aconteceu. Foi exatamente nessa casa. E os homens arrombaram a porta, foi? Eles saíram arrancando a porta aí. Sim. E aí já entraram atirando. Eu acho. Não vi, não. Eu sei que falaram. O Regi era irmão do rapaz que estão acusando de matar o outro ontem? Sim, né? Olha só, a informação que o Regi é irmão do rapaz. Quem segue acompanhando o nosso trabalho aqui, nós vamos seguir ao vivo aqui. É triste, a situação é triste. Itacoatiara, estado do Amazonas. Aqui é a região metropolitana da capital amazonense. Uma violência sem precedente. Dias violentos, né? Hoje, mais um duplo assassinato, uma criança e o pai foram alvejados a tiros. Pessoas se aproximam da casa aqui no Mamudia Média. Desferem vários disparos. Isso aqui é Itacoatiara, bairro Mamudia Média, gente, pra quem tá me acompanhando. Bom, a polícia, são várias vetores da polícia militar fazendo diligência aqui no local. Bom, pra quem tá chegando aqui na nossa transmissão. a garotinha de aproximadamente seis anos, ela tinha mais ou menos? Uns cinco anos de idade. A garotinha tinha cinco anos de idade que foi aqui alvejada também a tiros e morta na noite, né? Desta quarta-feira, né? Na noite dessa quarta-feira. Madrugada dessa quarta-feira. Já são uma hora e vinte e cinco minutos da madrugada. Eu tô tentando apurar todo momento aqui informações, né? Como é que foi essa situação? Sabe-se que entraram aqui. Desde ontem, estavam procurando algum familiar. A informação é que procuravam um rapaz que seria o autor do assassinato de um rapaz identificado como Aldecy, que foi assassinado ontem, pela manhã. E aí, o que a gente tem de informação é que teria alguma coisa a ver, né? Teria relação com o... Deixa o teu comentário de onde você me acompanha. É importante a sua interação conosco. Muita gente aqui se reúne aqui em frente à... Em frente à residência em que aconteceu o assassinato. Né? Pra quem pergunta o bairro, Mamudia Medi, município de Itacoatiara, estado do Amazonas. Um homem e a sua filha. Na sua filha estaria deitada. Eles estariam deitados na cama no momento em que a casa é invadida. E aí, os homens que invadiram a casa, eles desferiram vários tiros, tá? Tu ouviu, vizinho, o barulho, vizinho? Olha só. A vizinha chegou aqui, ó. A vizinha tá tremendo ali, ó. O pessoal estão aqui aterrorizados, gente. As pessoas estão aterrorizadas. Olha onde foi isso. Pra quem tá chegando e perguntando, Itacoatiara, estado do Amazonas. Tá? A casa é aquela ali, ó. A casa é essa que nós estamos mostrando. Que foi... Bom, gente. Tivemos um pequeno probleminha de internet, mas já voltamos, tá? Pra continuar informando vocês sobre esse crime aqui no bairro Mamudia Medi, município de Itacoatiara, estado do Amazonas. Ontem aconteceu aqui em Itacoatiara. Só pra lembrar vocês aí. Ontem aqui em Itacoatiara aconteceu um assassinato de um rapaz identificado como Aldeci, conhecido como Cacá. Ele estaria... Possivelmente se meteu numa confusão em um bar e aí esfaquearam ele no peito, né? Acabaram cortando com um facão o pescoço dele. Esse rapaz identificado como Aldeci, conhecido como Cacá, eles não conseguiram levá-lo pro hospital. Eles levaram do local onde ele estava. Alguns amigos, ao perceber que ele estava morto, acabaram deixando ele na entrada do bairro. E aí, ontem à noite, nós registramos no Jardim Amanda, na Rua Ternura, um atentado contra uma residência que supostamente seria de um familiar do assassino do Cacá. E hoje, nós nos deparamos agora aqui com esse duplo homicídio que esse Regis seria, né? Supostamente também, irmão do assassino do Cacá. Então, foi uma retaliação, pelo que a gente entende. Seria uma retaliação. E aí, o Regis... O Regis foi alvejado a tiros e a criancinha também, a filha dele. Eles estavam deitados na hora que entraram? Estavam dormindo? Estavam todos dormindo. Aí arrombaram a casa, foi? Eles chegaram falando... É a polícia, é? Aí arrombaram a casa. Foi. Acho que meu tio... Não, não está. Agora, não está esperando. Mãe... A criancinha foi levada pra UPA, foi? Foi. Mas já foi em óbito, né? Já. E o Regis? Ainda não tem uma notícia dele. Ele foi pro hospital, o Regis? Entendi. Tem a parede dele aqui? Sim. Meus pésamos, tá? Meus pésamos, meus sentimentos aí. Gente... Eles estavam dormindo. A cama tem... Tem partes da... Como é que diz? Massa encefálica? Isso, isso. Olha, em cima da cama tem partes de massa encefálica, pelo que a gente tem de informação aqui. A situação é uma cena de terror, né? Que viram ali dentro da casa. E uma criança de cinco anos, né? É, uma menina de cinco anos de idade, né? O nome é Kemely, pelo menos. É a Kemely, é? A filha do Regis, né? É. Eu busquei aqui o foco do Regis, eu não consegui encontrar. É, olha só, gente. É muito triste que a gente acompanha. Nós estamos num local aqui, ó. Nós estamos num local onde aconteceu. Tu tem o sobrenome do Regis já, não? Não. Sabe o sobrenome dele? Não. Bom, gente, tá aqui mostrando pra vocês essa situação triste. Os vizinhos aqui ficam próximos à casa. Itacoatiara, igual Manaus o João tá dizendo. É Itacoatiara, estado do Amazonas, tá? É, violência. O rapaz colocou bem aqui. Vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis assassinatos. Três dias consecutivos aí, seguidos de morte no município de Itacoatiara. Três dias seguidos de morte, mortes no município de Itacoatiara. Que mundo é esse que as pessoas não têm pena de criança? Bom, gente, é muito lamentável. Agora eu apurei uma informação a mais. Deixa eu falar pra vocês. Eu apurei uma informação a mais. Eu vou trazer aqui pra vocês. Olha só. Olha só, pra você que tá chegando aqui na nossa transmissão, o que eu apurei. Os homens chegaram nessa casa aqui, batendo na porta, dizendo, é polícia, é a polícia. Eles estavam armados. E aí eles acabaram arrombando a casa, segundo o relato. Gente, peço desculpas aqui, que o nosso sinal de internet, ele deu uma falhada. Eu tava dizendo aqui que os criminosos que mataram aqui duas pessoas, eles entraram aqui, ó. Eles gritaram, é polícia, bateram na porta. E aí eles acabaram, o Regis, a vítima aqui. Bom, voltou, voltou o nosso sinal de internet. Tinha caído aqui, mas já voltou. A gente vai agora, gente, lá pro hospital, pra acompanhar, pra acompanhar ali, possivelmente, tentar pegar o nome, ele completo, do Regis, o rapaz que foi assassinado. Ele seria irmão... Seria irmão do assassino do Cacá, de ontem. E aí, em retaliação, chegaram aqui, arrombando a casa e desferindo tiros, tá? Continua comigo na transmissão, você que tá comigo aí. Continuando a transmissão, você que tá me acompanhando. Nós estamos seguindo aqui para o hospital José Mendes. Olha, ficou muito movimentado aqui o bairro Mamudia Média. Um duplo assassinato. Um homem e a sua filhinha, uma criança, de cinco anos de idade. Por nome Kemele, foi assassinada a tiros, tá? Agora a gente vai até... Olha, muita polícia aqui no bairro. Nós vamos até o hospital... Para acompanhar, informaram que a criança foi levada para a UPA e o pai foi levado para o hospital. Os próprios vizinhos socorreram e levaram. A cama, a cama em que eles estavam dormindo, está toda ensanguentada. E tem parte de massa encefálica em cima da cama. Uma cena de terror dentro daquela residência. Uma cena de terror. Olha, aqui é a entrada do bairro Mamudia Média. Foi exatamente aqui na entrada do bairro que o Aldeci, né? Que foi assassinado a facadas ontem, estava caído. Bem aqui, ó. Exatamente aqui, nessa esquina, onde o Aldeci estava ao chão. Deixa eu ver. Bem aqui, ó. Bem aqui que ele estava ao chão. E aí, em represária, né? Ou em retaliação à morte desse rapaz, de 23 anos de idade. Acabaram matando aí o Regi, que seria irmão da pessoa que é acusada de matar o Cacá. Deu para você entender? E aí, acabaram matando uma criancinha também, que estava, que é a filha do Regi, que estava dormindo com ele na cama. Os criminosos chegaram gritando, eu apurei a informação ali. Os criminosos chegaram gritando que seria a polícia. Polícia, polícia! Estavam armados. E aí, desferiram tiros. E segundo relatos aí, mataram pai e filha. Bairro Mamudia Medi, município de Itacoatiara, estado do Amazonas. Bom, nós vamos passar aqui próximo à UPA, e aí a gente vai para o hospital. A gente vai para o hospital. A família, a avó, a avó da criança chegou agora há pouco aí, gente. É de cortar o coração. Cadê a minha neta? Cadê a minha neta? Chorando. Olha aí. Na UPA. Agora vamos seguir para o hospital José Mendes. E aí, nós estamos em Itacoatiara, estado do Amazonas. Nunca imaginávamos viver o que a gente está vivendo hoje. Essa onda de violência. Olha, dia 24, morte. Dia 25, morte. Dia 26, ou já quase dia 27, né? Que já passa de meia-noite, são 1 hora e 36 minutos. Duplo assassinato. Pai e filha são assassinados a tiros. A gente entende aí que a polícia não tem bola de cristal, como diz o meu amigo Beco. A polícia não tem bola de cristal. Para estar em todo lugar, né? Não é um unipresente. E aí, a violência toma conta da cidade de Itacoatiara, com mortes assassinados. Dessa vez, uma criança, uma inocente criança de 5 anos, também foi morta. Também foi assassinada a tiros. Eu recebi, né? Chegou no meu celular uma mensagem. Faltava 15 para 1 da manhã. Quando mandaram uma mensagem que ouviram tiros no bairro Mamudiamed, né? Não se havia confirmado ainda nenhum tipo de ocorrência. E depois chegou a notícia. Pai e filha são mortos. A informação que o nome da garotinha de 5 anos é Kêmely. Era Kêmely. E do homem, Regis. Vamos seguir agora para o hospital. Você que me acompanha de qualquer parte do Brasil, peço que curta essa transmissão. Posso deixar o teu comentário. É muito lamentável, gente. A notícia que a gente traz é de cortar o coração. Eu, sinceramente, já fiz muita reportagem dos casos de assassinatos. Esse aqui, ele mexe com a gente, sabe? Ele mexe. Ele deixa a gente emocionado. Porque envolveu uma inocente criança, né? Eu estou chocado com essa notícia. A gente vai tentando ser profissional aqui, gente. Nós vamos tentando ser profissional, mas nós somos seres humanos, né? Eu sou um ser humano. E aí vai caindo a ficha, né? Para a gente do que aconteceu. A gente tenta imaginar a cena ali dentro dessa casa. Bom, o relógio marca uma hora e trinta e nove minutos da madrugada, desta quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023. E aí, olha só o que a gente acompanha. Olha só, a polícia está ali, no necrotério já. A gente vai para lá para acompanhar. A família certamente está aqui. Volto a dizer para vocês, eles foram conduzidos para o hospital, gente. Eles foram conduzidos para o hospital por vizinhos, tá? Olha, a polícia está aqui, no necrotério. A polícia está aqui, gente. Vamos ver aqui o que procede a informação aqui. Uma viatura da polícia militar aqui. Tem o corpo ali do homem, no necrotério do José Mendes. Os policiais já vêm aqui acompanhar, olha. O corpo do homem... O corpo do homem está ali, olha. Acabei de ver, o corpo do homem está ali. Ainda na maca. O corpo do homem está ali, ainda na maca. Possivelmente o pessoal da família estão ali para o outro lado. O corpo do rapaz já está aí, já? Já, né? Do Regis está, né? O corpo do rapaz que foi assassinado a tira já está ali na pedra. Do necrotério do José Mendes. Para quem chegou agora e não sabe o que aconteceu. Rosi Dias, obrigado pela tua audiência. Compartilha aí, Rosi. Essa transmissão. Está chegando aqui alguém que é conhecido ou da família. Estão chegando agora aqui no necrotério do José Mendes. A polícia faz dirigência dentro do bairro. A polícia militar faz dirigência dentro do bairro. Outra viatura da polícia militar aqui em frente ao necrotério do José Mendes. Um grupo de pessoas invade a casa dizendo é polícia, é polícia, é polícia. Desgritaram dizendo que era um polícia. E aí invadiram a casa. E o Regis estava dormindo com a filha. Foram alvejados com vários disparos de arma de fogo. O corpo de Regis segue aqui no necrotério do José Mendes. O Regis é irmão de um rapaz que é acusado como o autor do assassinato do Cacá. Ontem, né? Então aí ontem houve um atentado numa residência que também supostamente seriam parentes do assassino aí do Cacá. Essa informação a gente apurou ali no Jardim Amanda. E agora eles foram até a casa de Regis que seria irmão do acusado aí de assassinar Cacá, o Aldeci. E acabaram matando não só o Regis, mas como uma criança de cinco anos, uma garotinha. Olha ali, a polícia militar está ali dentro. A polícia militar vai ali. Várias viaturas foram direcionadas, deslocadas, se deslocaram ali para o local. O pessoal da família chega aqui, gente. Olha só a tristeza que a gente acompanha. O Luiz está dizendo que o crime organizado tomou conta aqui no comentário, né? Bom, a polícia segue por aqui, gente. O Luiz está dizendo que é a cidade sem lei, né? Luiz Henrique. Bom, o corpo do homem, como eu falei, o homem identificado como Regis, está ali no necrotério do José Mendes. A criancinha teria sido levada para a UPA. A garotinha, né? Tem ali na cama, é uma cena de terror, volto a dizer para vocês, muito sangue em cima da cama. Parte aí de massa encefálica, né? De um deles ali em cima da cama. Um rapaz que entrou lá na casa, conversou comigo. Olha, de... Daxon, né? Daxon Pereira está comentando o que aconteceu. Bom, homens se aproximaram ali de uma casa, numa mudia médica, aqui no município de Itacoatiara, Amazonas. Desferiram ali vários tiros, mataram um homem e a sua filha de 5 anos de idade. Olha só, polícia militar aqui no local. Polícia Militar do 2º Batalhão. Minha família começa a chegar. As pessoas da família aqui começam a chegar. Para você que me acompanha de qualquer canto do Brasil, nós seguimos ao vivo. Nós seguimos ao vivo acompanhando essa situação. Vamos aproximar ali para mostrar. Mostrar de longe. Não dá para a gente mostrar de perto, mas o corpo do homem que foi morto a tiros. Assassinado. Segue ali na pedra do Necrotério. Aqui do José Mendes. O corpo dele está ali. O pessoal da família chega agora. A imagem que nós vimos ali, a cena que eu vi da avózinha, a avó da criancinha, cara. Cadê minha neta? Cadê minha neta? É uma cena ali de cortar o coração, cara. Uma cena de cortar o coração. A Janete está comigo também na audiência. Você que continua aí acompanhando, a gente vai ver se a gente aguarda aqui. Como é que vai ser a questão do corpo da criança, né? A criança teria sido levada para a UPA, mas a vizinha informou que ela saiu lá em óbito já. Olha só, o rapaz está dizendo que a criancinha se atracou com o pai no momento em que invadiram a casa. A criança se atracou com o pai no momento em que atiravam. E aí, eis a questão da criança também ter sido assassinada. Muito triste o que aconteceu. Estou nos Estados Unidos. Janete Rezende, nos Estados Unidos, me acompanha. Tem uma pessoa aqui também de outro país acompanhando a gente. É você que me acompanha de qualquer parte do Brasil ou de outro país. É lamentável a gente trazer essa informação. Olha ali a família chorando a dor, a perda. Pai e filhas, pai e filha mortos a tiros em retaliação a uma suposta morte. Retaliação a um suposto envolvimento com a morte de ontem, né? E aí a gente acompanha, infelizmente, três dias consecutivos mortes violentas, ocorrência de grande vulto no município de Itacoatiara. Eu vou já me informar ali. Vou perguntar do rapaz ali. Vou já tomar mais uma informação aqui com o rapaz. A Janaína Jesus está voltando. Caraca, mano, que crueldade. Foi, gente. Foi uma situação violenta. A gente vai tentar pegar uma foto aqui do Regi. O nome da garotinha de cinco anos seria Kêmeli. Olha aí os familiares. Acompanham o corpo do homem. Está ali, ó. O corpo do homem está numa maca. Para quem está chegando agora na nossa transmissão, nós estávamos no local, no bairro Mamúdia Média, onde aconteceu tudo. E aí a cena lá dentro da casa, gente, uma casa de madeira, né? Uma casa mista, madeira e alvenaria. Essa casa, ela foi invadida. Os criminosos, volto a dizer, chegaram lá dizendo que era uma polícia. Dizendo assim, é polícia, é polícia. Bateram lá na porta. Eu imagino que eles arrombaram a porta. Não tivemos essa informação lá. E aí eles já entraram atirando. Foram no rumo do quarto, onde estava dormindo o Regi com a sua filha. E aí a garotinha, quando se assustou, abraçou o pai. E aí morreram os dois abraçados. Essas são informações que a gente recebeu lá de vizinhos, tá? Ó, Janete, por causa de quê, Janete? A polícia, ela trabalha aí na... Ontem a gente registrou uma situação que seria uma retaliação por conta de uma morte de ontem. Esse Regi seria irmão de um rapaz que é apontado como o autor do assassinato de Aldecy, que foi assassinado a facadas ontem. Isso são informações preliminares, tá? Não são oficiais. Aí essa morte teria ligação com a questão da morte de ontem. E ontem mesmo, se você assistiu a nossa timeline, a linha do tempo aqui do... Aqui na nossa... No feed do Portal do Jogos, você vai ver que nós fizemos uma live ontem onde houve um atentado, possivelmente o mesmo grupo, a ter o fogo numa casa também de um outro familiar do rapaz que é apontado como o autor do assassinato de Cacá, do Aldecy. Eles até atiraram três vezes contra a casa, não tinha ninguém dentro da casa, e eles tacaram fogo na residência ali no bairro de Jardim Amanda, que fica próximo ao Mamudia Média, o bairro ao qual aconteceu esse crime, esse duplo homicídio aqui, no município de Itacoatiara, Estado do Amazonas. Aqui é a região metropolitana da capital amazonense, houve essa invasão nessa casa, o pai e a filha foram assassinados a tiros. Olha só, a moça chorando bastante ali, que é da família, acho que ela é irmã do rapaz. A garotinha está na UPA, a formação que a gente levou, o corpo dela foi para lá. Formação que nós recebemos, né, gente? A família aqui vai saindo, gente. O pessoal da família vai deixando aqui o neclatério. Olha, Janete, assista lá a live de ontem, que aconteceu, desde ontem que está acontecendo. Ontem à noite, houve esse atentado nessa casa, e agora houve essa invasão e o assassinato de um homem e a sua filhinha de cinco anos, seria a Kemele, né? Informação que o nome da garotinha de cinco anos, Kemele, e do homem assassinado seria a Regis. Olha só, o pessoal está indo, olha a viatura da polícia militar, passando ali do outro lado. Para quem segue acompanhando a nossa transmissão, essa é a situação que a gente acompanha, o corpo do homem. Vamos trabalhar aqui para ver se a gente consegue uma foto do Regis, né? Vamos trabalhar para ver se a gente consegue uma foto dele. Vou mostrar para você aqui, através do portal do Jota. Bom, a criança, cinco anos de idade, foi o que me passaram ali os vizinhos. O Regis, eu não tenho informação da idade dele. Eles passaram já, não. Não tenho ainda a idade do Regis, tá? Mas eu acredito que é um rapaz novo. Ali, pela informação que os vizinhos deram, seria um rapaz. Olha só, estou recebendo... Foi, né? Estou recebendo informação aqui. Deixa eu atender o telefone. Oi? Fala, meu irmão. Fala. Aham. Fala. Tá. Manda aí. Obrigado, meu irmão. Manda aí. Obrigado. Bom, gente. Para você que segue me acompanhando, vou receber aqui a foto. A foto do rapaz que foi morto a tiros, tá? Deixa eu conferir aqui. Aqui. Gente, eu estou aguardando chegar uma foto aqui. que acabaram de me ligar informando que vão enviar a foto do rapaz, do Regis, tá? Bom, deixa eu ver se eu confirmo aqui. Essa foto aí é o do rapaz, né? Acho que é esse. É ele. É ele. É. Tá. Tá aqui. Estou confirmando aqui. A foto do rapaz seria essa aqui, ó, gente. Seria essa foto aqui do Regis, tá? Recebi essa imagem aqui. Acabei de receber uma ligação com essa imagem. E o rapaz aqui confirmou para mim ser ele. Tá? A gente vai já aqui continuar essa reportagem para você. Para quem chega agora e não sabe o que aconteceu. Um duplo assassinato. Pai e filha são assassinados a tiros dentro da sua residência, em cima da cama. Um momento em que dormiam. Né? Uma madrugada de terror no município de Itacoatiara. Os familiares vieram aqui e se dirigiram para a UPA, porque a criancinha foi levada para lá. A criança foi levada para lá. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para ali. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali. Ali na UPA. Vamos lá na UPA, porque a UPA... Acho que o corpo da criança está na UPA. O corpo da criancinha está na UPA. Falaram. Vamos para lá. O corpo da criança. E a família também foi para lá, tá? A polícia vai fazendo diligência para ver se chegam nos suspeitos de cometer esse crime. Eu acho que é ali. É. É. Uhum. É. Obrigado. Obrigado. Valeu. Eu vou confirmando aqui uma situação, gente. É o rapaz da foto, é ele mesmo, tá? Confirmei aqui. O rapaz da foto é o... É o Regi. Que cena triste, cara. Que notícia triste para a gente repassar. Fiquei sem palavras agora. É, pessoal. Vai caindo a ficha e a gente fica sem palavras. Isso acontece na nossa cidade, aqui na cidade de Itacoatiara, estado do Amazonas. Aqui é a região metropolitana da capital amazonense, Manaus. Itacoatiara são mais de 100 mil habitantes. E aí, em três dias consecutivos, crimes violentos, mortes, assassinatos. A gente não passa com nenhum, nem um pouco de alegria, essas informações. Muita tristeza. E já externamos aí, junto aos familiares, nossos profundos sentimentos. Você pode deixar teu comentário, gente, de lamento aí, a família. Você pode deixar seu comentário de onde você está me acompanhando, né? Qual cidade, qual bairro aqui da cidade de Itacoatiara. E a gente vai voltar ali para a Upa. Vou mostrar de novo a foto do Regi, o rapaz aí que foi assassinado, tá? Aí a garotinha Kemil, de cinco anos, se abraçou com o pai no momento em que a casa é invadida. E aí, morreu também. Eles levaram eles às pressas para o hospital, levaram para o... A menina foi levada para a Upa, né? Unidade de pronto atendimento. Madrugada, já são duas horas da madrugada. Nesse dia 27 de dezembro de 2023, faltando aí apenas três, quatro dias para acabar o ano, acontece aí esse crime, né? Esse duplo homicídio. Onde o pai e a filha foram alvejados a tiros dentro da sua casa, no bairro Mamudia Média, aqui no nosso município. O portal do Jota vai levando aqui todas as informações para você. Bom, tem muita polícia no bairro. Estão em diligência ali para ver se pegam os supostos autores aí desse crime. Bora ver como é que está o movimento aqui na Upa. Uma noite fria, né? Uma noite de chuva no município de Itacoatiara. Voltada aí à violência. Uma noite sangrenta no município de Itacoatiara, estado do Amazonas. Olha aí, a família está aqui, ó. A família está aqui. A família está aqui na Upa. O corpo da criança, o corpinho da criança segue aqui. Estão mostrando para vocês essa cena triste. O corpo da criança. Segue aqui na unidade de pronto atendimento. Olha só, muito choro ali para dentro. Olha só a avó. Familiares ali, gente. Vamos ficar de longe aqui para respeitar a dor da família, tá? Vou ficar aqui de longe porque tem muito choro ali dentro. Acredito-se a avó da criança também, a mãe. Não sabemos qual certo. Certo que é um momento de muita dor. É um momento de lamento, de luto aí para a família, né? Uma criança perde a vida junto com o pai, de uma forma violenta. Uma forma violenta. Uma forma violenta. Você que continua conectado comigo? Olha, o Marcelo Gabriel comenta aqui. Estou falando da Paraíba, né? A Maria está dizendo que Deus conforte o coração dos familiares, né? Aqui da Zona Leste de Manaus, a Carliane comigo, a Janete, a Maria de Souza, auxiliadora. Todas as pessoas que estão comentando aqui a nossa transmissão. Nós estamos aqui na UPA acompanhando essa situação. Tem muita movimentação ainda no bairro Mamudia Média. Aqui o corpo da criança daqui a pouco vai ser liberado. Daqui a pouco o corpo da criança vai ser liberado. Nós vamos aqui. Olha só, está deserto aqui, ó. Deserto. É madrugada. Madrugada triste. Maria auxiliadora Silva chora bastante também. Aqui na Colônia Terra Nova, Manaus, está dizendo a Jaqueline Carvalho. Olha só. Aí o que a gente acompanha. violência, morte de pai e filha, o assassinato de pai e filha dentro de sua residência. A garotinha já chegou morta e possivelmente também já foi levado sem vida para o hospital. E aí não deu nem para a polícia civil ir no local, porque ele já estava no hospital. Mas a polícia civil já iniciou o inquérito investigativo aí para apurar quais seriam os responsáveis por esse duplo homicídio aqui no município de Itacoatiara. Clarice está comigo também aqui na transmissão. Nós estamos aqui com 47 minutos já de transmissão. A gente vai aguardar aqui. Possivelmente o corpo da criança vai ser liberado. e vão levar também lá para o hospital, para a pedra ali do hospital José Mendes. Lamentável esse acontecimento aqui no município. A chama no Nicrotério. Voltamos aqui para a UPA. Vamos no local onde aconteceu. No início dessa live você vai ver a casa em que foi invadida ali por esses criminosos que tiraram a vida dessa criança e desse homem identificado como Régio. Olha só, a Mois está dizendo que eu sinto muito. Obrigado, João Vito, pela audiência. Meus sentimentos a toda a família está dizendo a Jaqueline Carvalho. Pessoal, dá o like aí, dá a curtida na transmissão para a gente propagar essas informações para o máximo de pessoas, tá? Foi um crime aqui. Um crime que não é comum a gente acompanhar, né? Principalmente por tratar-se aí da morte de uma criança também, né? Assassinato de uma criança. Uma pequena inocente criança. E aí a gente lamenta. Aí junto a família, a perda. Ali está todos os familiares, ó. Eles estavam ali no Nicrotério de José Mendes. Foram lá olhar o corpo do Régio, do rapaz. E aqui na UPA, eles vieram para acompanhar porque o corpo da criança foi conduzido aqui para a UPA, tá? Unidade de Pronto Atendimento aqui do município de Itacoatiara, Estado do Amazonas. Gente, eu vou agradecer aqui a sua audiência. Deixa eu mostrar mais uma vez a foto do rapaz, tá? Vou mostrar aqui a foto dele. Essa aqui é a imagem do rapaz, do Regis, né? Que foi assassinado aí, junto com a sua filha, a Kêmely, de 5 anos de idade. Essa é a foto que nós recebemos aqui via WhatsApp. E já vamos compartilhando com vocês. O Juscelino Fogaça está comentando comigo também. Meu Deus, que tristeza, meus sentimentos. Que Deus conforte aí o coração da família. É isso, gente. Eu vou agradecer aqui a sua audiência. A gente finaliza e daqui a pouco a gente volta atualizando as informações, tá? Olha o pessoal da família, já vão sair ali. Olha o pessoal da família. O pessoal da família vai deixando aqui o local. Trata aqui de um vídeo, meus pésames. Está dizendo aqui o José Ferreira, né? Está me acompanhando também. Triste cena. Vou agradecer aqui a sua audiência. E a gente, assim que atualizar outras informações, a gente vai voltar ao vivo, tá? Deixa eu ver se vão liberar ali o corpinho da criança. Já vão... Possivelmente vão liberar. O pessoal vão saindo aqui. Obrigado a quem está curtindo a live, quem está acompanhando. Bom, antes de eu finalizar essa transmissão, gente. Homens se aproximaram da casa de Regis, ali no bairro Mamudiamed. E aí acabaram desferindo vários tiros. Entraram na casa gritando, polícia, polícia. E aí eles invadiram a casa. Foram até o quarto onde estava dormindo o Regis com a sua filha de cinco anos. A Kemil. E eles desferiram vários tiros. A criancinha, quando ouviu o barulho, abraçou o pai. E aí, segundo relatos, ela morreu abraçada com o pai. E aí, tudo aconteceu, né? Acho que por volta de meia-noite e meia, meia-noite, zero horas e trinta minutos, mais ou menos. Aí, os vizinhos socorreram. Os levaram, trouxeram a garotinha para cá de cinco anos. Para a UPA. E levaram o rapaz para o hospital. Ambos já estavam em óbito. Ambos já estavam mortos. A gente finaliza aqui, em nome de Universo da Construção, Drogarias 24 Horas, Drogarias Popular Leia, Baratão dos Remédios, Arlesson Celular Plus, Universo da Construção, Alfa Refrigeração, Jucatur, Tutipane, Postos Ferreira e também o nosso amigo empresário Tide Queiroz. Muito obrigado aí pela sua audiência, você que ficou me acompanhando. Não deixe de dar o like nessa transmissão e deixar aí o teu comentário. Se você puder, compartilhe essa transmissão, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Portal do Jota. A notícia é sempre em sua mão.